Sejam bem-vindos ao meu canal Cezinha Games e esse vídeo é... não tem nada a ver de jogo obviamente esse vídeo é mais um vídeo como ajuda eu tô fazendo um trabalho aí voluntariado um trabalho beneficente onde eu ajudo as pessoas que querem trabalhar com tecnologia e aí as pessoas estão me perguntando tal mandando várias perguntas referente à tecnologia é o primeiro ponto eu só me mandou um e-mail um e-mail não discord né que eu passei meu discurso de pra galerinha perguntando oi é você que falou que precisava de ajuda programação ou alguma coisa relacionada era pra te dar um alô ok opa que você me ajudaria beleza qual qual seria a sua dúvida bom eu não me considero um desenvolvedor ainda falta muito javascript pra mim e me tornaram um iniciante o que eu quero iniciante de front-end então que acontece ao meu entender aqui nessa linha que você fala que não tem é muito conhecimento com javascript só que javascript pra front-end é fundamental existe as três camadas de front-end três camadas não as três linguagens principais de front-end html então você tem que saber o html básico html5 que é o mais atual você tem que saber o css normal e css3 né que a última versão do css fazer animações total front-end tem que ter o domínio desses dois cara e o javascript é fundamental porém o que eu vejo ali você falando sobre javascript é dentro do javascript você tem os famosos frameworks que que você trabalha dentro do javascript é as bibliotecas tanto no javascript no css no html você tem bibliotecas você tem famosos templates e outras outros recursos ali de front-end que você pode aproveitar para aumentar a produtividade e até mesmo aumentar o lucro da empresa porque querendo ou não a empresa ela sempre que aumentar o lucro dela então se você não souber utilizar um bootstrap um angular é um materialize ou de carry ou qualquer outro framework que você tá para trás entendeu muitas vagas de emprego os cara já falou você tem que saber javascript mas aí os os cara colocam os framework que eles trabalham entende hoje no mercado tem centenas de framework front-end framework web aonde ele já traz componentes prontos é e tudo mais é dentro do javascript de front e dentro do front-end eu considero é que existe o type script né o type script ele tá sendo bastante utilizado e recomendo estudado e recomendo estudar também é o que eu te recomendo homem eu vou esse vídeo aqui é para uma pessoa específica mas talvez responde é outras pessoas é o que te recomendo é pegue para estudar o javascript dentro do javascript vai lá procura os framework front-end bootstrap e angular materialize procura os ambientes os mais utilizados na região mas o homem sempre olhe para a sua região para o seu estado para onde você mora olha eu quero arranjar um trabalho aqui em sei lá Manaus mas Manaus que que as empresas estão trabalhando elas estão trabalhando com bootstrap ok vai lá e começa a estudar bootstrap analise o mercado primeira coisa que você deve fazer é analisar o mercado daí vai essa essa segunda linha que você perguntou mas as vagas que onde eu moro geralmente são fustec ok fustec daí eu também em dúvida entre focar go ou python e ver que tem muitas mais oportunidades atualmente em go nas empresas que eu almejo ela você já meio que meio que respondeu a sua própria pergunta é primeira coisa faça uma análise de mercado faça uma análise de mercado ok você não sabe muito de front-end então você tem que ficar legalzinho no front-end beleza então estuda a primeira dica estuda mercado verifica o que o mercado está utilizando aí na sua região não adianta sei se cresceu da audi o mundo inteiro a como que eu faço um estudo de mercado vai no liquidin procura as empresas da região onde você mora no liquidin verifica as vagas que essas empresas estão disponibilizando dentro dessas vagas você pode criar um documento grandão tipo um excel ou um word alguma coisa e começar lá a pontuar falar assim olha é tal empresa tá tal empresa tá trabalhando com javascript a outra empresa não todas as empresas web e front-end web elas vão estar trabalhando com javascript é básico full stack também trabalha com javascript ali você fala de full stack o problema do full stack é que quando você é um full stack você na verdade não é um problema é uma metodologia não é a sua função de trabalho quando você é um desenvolvedor full stack a sua responsabilidade é trabalhar com front-end com back-end com banco de dados e muitas vezes coisas até com análise de projeto prototipação e entre outras coisas quando o empregador quer encontrar um desenvolvedor full stack ele tá querendo que você faça o trabalho de uma equipe inteira entende então vai ter empregador que vai estar oferecendo dois mil reais para um desenvolvedor full stack se não se não for júnior não for vaga iniciante iniciante nem pega porque você vai trabalhar como uma equipe de 10 funcionário para ganhar pouco a mas não é o âmbito do vídeo não vou entrar nesse nesse debate aí eu vou responder suas perguntas é primeiro identifique o que o seu o mercado aí tá tá fazendo essa aí na sua região ao mercado na sua região tá trabalhando com o ok estudo go a mais para o seu desenvolvedor full stack eu tenho que tenho que estudar go ok mas esse banho banco de dados você não perguntou sobre o banco de dados muitas vezes desenvolvedor full stack tem mexer no banco de dados também entendeu antes de você concorrer uma vaga você tem que perguntar qual é o banco de dados que essa empresa tá trabalhando e e também entender se eles têm uma equipe para cuidar do banco porque eles vão querer que você cuide do front-end do back-end do análise desenvolvimento do sistema prototipação dependendo você vai fazer o trabalho até de um do gerente de projeto que ele vai ter que gerenciar esses projetos utilizar a metodologia ágil scroll e não sei o que e até mesmo apresentação de projeto entendeu então pegue todo todas essas coisas entendeu que eu falei para você estúdio mercado é entenda se a sua se o full stack que precisa de banco de dados já descobre qual é o banco de dados mais utilizado aí na sua região estude ele também porque é um ponto é forte se não tiver se faltar o que acontece no full stack sem faltar uma coisinha você já não é considerado apto para entrar na vaga entendeu a faltou o javascript possivelmente você não entra na vaga entendeu então o meu estudo de mercado e depois estuda muito é o que que você tem que estudar aí na na no seu estado e foque entendeu foque muito eu vou ler aqui se faltou alguma outra pergunta goi python é bom aqui na minha região pai tem mais forte aqui na minha região pai tem muito mais forte é então meu foco vai ser bastante react ó aqui você já tá falando de outras coisas ó react e go no back-end o react o react ele é voltado para mobile entende react eu posso estar falando besteira se alguém fala assim tá falando besteira ok me tenta me corrigir aí mas o react é para uma maior nem eu nem tinha lido o resto daqui das mensagens tava nessa aqui e eu já tava meio que na mesma ideia que ele ó a e o banco básico ali é mongodb olha lá o banco de dados que os caras estão usando os caras estão dando banco de dado mongodb o go no back-end e o react no front-end ao meu ver ao meu ver se uma vaga de emprego me dá essas informações eu falo que ela tá querendo desenvolver aplicativos para mobile ou híbrido ou ou nativo ou que for entendeu porque o react ele tem a função de trabalhar ali na plataforma mobile entendeu posso estar falando besteira se alguém que fala que ela tá falando besteira você manja mais que é react ok deixei nos comentários aí e tenta me corrigir é mas o react todas as vagas que eu vejo de react é para mobile é por ser mongodb e o go no back-end eu diria que esse daqui são servidores linux entendeu são servidores linux ao meu ver ao meu ver são servidores linux se ele se fosse um servidor windows eles estariam utilizando mais csharp e aqui ele estaria usando um ângulo a um type script aqui embaixo estaria usando a sql server entendeu então é muito interessante conseguir identificar isso que eu fiz agora é eu sou mentorado pelo sênior manager da cisco também eu deixei o nome todo anônimo da pessoa não sei nem se vai aparecer aqui em algum lugar mas eu deixei tudo anônimo para não para não fazer nada de errado com as pessoas entendeu tipo expor nome a eu sou mentorado por um sênior manager da cisco também muito bom parabéns nem é só que o foco dele é que eu cresço na parte de negócio cara se você vê sucesso na parte de negócios você vai ganhar muito mais na parte vai ganhar muito mais dinheiro vamos dizer assim monetariamente na parte de negócio do que na área de desenvolvimento desenvolvimento é um peão digital é um cara que vai ralar muito e talvez vai ganhar ali um salário bom bom que dá para viver só que é negócios ganha muito mais que 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 programação isso é fato isso daí já vi bastante claro que tem empresa que eu ganhei como desenvolvedor ganha mais que os caras de negócio mas não é geral entendeu eu estagiei e fui muito valorizado na trajetória porque entendia bem dos dois lados da fábrica e clientes daqui é interessante é muito importante saber aí você já entra como análise de desenvolvimento sistema você já sai um pouquinho do desenvolvimento e vai para análise desenvolvimento sistemas é hoje hoje eu não me sinto e não consigo ver como estou progredindo na programação e a minha é a dúvida finalmente é como eu posso fazer para progredir de maneira melhor com mais qualidade tá bom primeira coisa você tem que encontrar seu foco que que você é bom o que que você gosta de fazer aí eu gosto de programar ok então evolui na programação começa a assistir vídeo tutorial começa a fazer curso começa a tirar tira certificações começa a tirar certificações é cara é a certificação é cara é principalmente as internacionais são muito caro em dólar tudo mais e aí até não vale muito a pena mas não tenho muito dinheiro aqui vai fazer curso é faz e-tech aqui no meu estado tem e-tech não sei se no seu tem mas tem cursos gratuitos profissionalizante vai fazer vai fazer vai fazer faz tudo faz tudo é pega seu tempo diário e e deixa tudo tudo onde você quer entendeu a eu quero programar então fique bom em programação aprende muito boa aprende muito longo bebê muita empresa pede essas tecnologias se você for um cara que domina isso você vai vai fluir muito bem entendeu e com mais qualidade é isso é realmente isso foque no que você quer a eu quero ser bom no mongodb beleza foco no mongodb é destrinche o mongodb faça vários projetos a mas eu não tenho cliente para fazer então faz projeto para você mesmo pega a eu quero montar um sistema um aplicativo em react com back-end goi mongodb faça pega e faça aí e a mas eu tenho que comprar um servidor para hospedar no aplicativo ok compra um servidor é baratinho não dependendo do servidor é não é muito caro é uma parcelinha por mês entendeu então é nem comprar é alugar lá um espaço na um espaço nas nuvens tudo mais então não vou entrar nesse detalhe também porque não é o vídeo mas deu seu melhor entende deu seu melhor naquilo que você gosta encontre o que você gosta se você não tem certeza que é esse caminho que você quer quer seguir então você tem que primeiro confirmar o caminho que você quer seguir depois pegar todas as instruções que eu dei para você análise de mercado tudo mais e e seguir o caminho talvez por você conhecer um mentorado do sênior da manager da cisco eu seguiria como você me falou aqui que você não é muito bom em front porque você não se manja de javascript você ainda tá para estudar o back-end não sei se você manja de banco também mas parece que na área de desenvolvimento você ainda não é muito bom e na aqui o você tem um mentorado do sênior da manager eu eu com essa situação sua eu iria para o o sênior da manager ia falar seu mano é eu preciso estudar mais me ajude me ajude me ajude me ajude é e aí tentar pegar um estágio e tentar crescer na área de negócio entendeu mas se você gosta de programação foco em programação você tem que fazer o que você gosta não ligue para dinheiro entende mas eu não sou bom em programação e nem no negócio então qualquer mais negócio bem a mais óbvio mas se você não gosta de negócio não vai ser bom negócio você vai ser bom em programação entendeu eu gosto de desenvolvimento sistemas e análise de projeto do mais então eu sou bom nas coisas que eu faço porque eu gosto entendeu então faça o que você gosta descobre o que você gosta foque no que você gosta e vai mete a cabeça entendeu não pare por nada não pare por nada não pare de estudar por sequer um dia estude de segundo a segunda é faça vários projetos leve para empresa a começa a participar de entrevista participo de palestra participo de curso para pedir tudo tudo que você conseguir participar vai deixa eu ver se tem mais alguma meu foco principal é front e mais e quero somente um pouco de noção do back-end inicialmente então o que que acontece as empresas no que eu vejo no mercado as empresas elas trabalha da seguinte forma 90 a 80 a 80% das empresas é contrata desenvolvedor desenvolvedor full stack porque porque elas querem economizar gasto elas querem um cara para fazer tudo e ganhar dinheiro a rodo entendeu porque porque esse foi está que ele vai trabalhar por cinco seis funcionários ea empresa vai ganhar muita grana mas também o salário do full stack tem que ser maior entendeu tenha sempre noção que se a empresa tiver te contratando por full stack sênior não deve ganhar menos de 10 conto entendeu sênior não ganha menos de 10 conto se você se a empresa falar já vou te pagar dois por desenvolvedor full stack não vai falar se não dá velho você quer que eu trabalho por 10 e quer pagar por por zero por um entendeu não tem então não vai entendeu desenvolvedor é front-end sênior desenvolvedor front-end sênior é menor vaga no mercado porque é só empresas de grande porte empresas mais não precisa ser grande porte empresas mais bem estruturadas que tenha um gestor de ti mais é uma cabeça que sabe que é melhor ter um cara especialista em front-end que o cara só vai focar em front-end um back-end um DBA entendeu é o cara já esse cara que é especialista em tecnologia o cara vai falar assim olha se nós contratar um full stack o cara vai saber fazer tudo mas ele não vai ser ser bom em nada entendeu ele não vai ser especialista em algo nós vamos estar economizando dinheiro mas nós vamos nós vamos estar perdendo em desempenho em vários outros pontos então eles contratam front-end o que eu recomendo você fazer é que se você quer ser é focadaço em front-end esquece MongoDB esquece back-end foque só em front-end vire muito bom e front-end as empresas que tem vaga de front-end sênior elas querem o cara o melhor cara do mundo de front-end especializado em front-end o cara que não não vive outra coisa a não ser front-end entendeu vai ganhar uma graninha em front-end vai ganhar full stack ganha mais que front-end isso é fato só que full stack trabalha bem mais daí é óbvio front-end você vai ter um trabalho eu acho que vai ter um trabalho mais tranquilinho porque só vai pegar ali as que elas tecnologias de front-end normal full stack você pega as tecnologias de front-end mais outras tecnologias banco de dados e back-end é quer conhecer os dois lados pega aí o gol e o pai então que você falou ali em cima e dá um hello world cria ali uma calculadorinha que eu crie alguma coisinha em gol e pai tá que você já começa a entender ok mas o que eu recomendo como você quer conhecer front-end recomendo você ver você ver como que captura informações de web api api e tudo mais e aí que aí a camada do front-end porém ser muito focado no desenvolvimento de front-end desculpa aí se não ficou muito claro ficou claro eu entendi o que que tá acontecendo com você entendi é todas essas dúvidas vezes é uma é uma dúvida que muita gente vai ter por isso que eu tô fazendo um vídeo que aí as pessoas vão me perguntar a mesma coisa e eu vou passar para as pessoas falar assim ó tá aqui eu respondi alguém aí tá aqui se aproveita também essa informação entendeu que já democratiza a informação é eu espero não ter te ofendido por ter compartilhado esse texto aí que você me passou não mostrei seu nome não era nem o foco mostrar nome de ninguém é e é isso gente é é é isso gente então muito obrigado aí muito obrigado mesmo é muito obrigado eu espero que tenha ajudado você espero que espero que tenha sanado suas dúvidas espero ajudar ajudar mais pessoas e se você tiver mais dúvida deixa aí nos comentários aí ou no discurso de tanto faz e tamo junto obrigado tchau tchau gente é não se esqueçam de seguir meu canal quase esquecer eu sou muito amador com essa coisa de youtube falou gente tchau tchau